Olá, Andréia! Feliz Natal! Aliás, Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Gente, isso aqui tá uma festa hoje! Olha os meus gnomos, estão tão felizes! Olha a árvore de Natal! E essa arvorezinha aqui, gente, cheia de bolinha! Ai, Pepe, que mimo! Obrigada! Ih, o Pepe tá parecendo também uma árvore de Natal! Pisca, Pepe, pisca! Isso! E pra você aí de casa, um Feliz Natal também! Um Natal lindo! Cheio de saúde e paz! Porque o resto, a gente corre atrás! Não, Pepe, não é correr atrás de mim, vem cá! Aliás, o melhor mesmo é correr na frente, do lado, mas nunca atrás! Atrás mesmo, estamos nós! Dos babados e bafões que foram notícias na internet e nas revistas, hein? Então vamos lá! É hora dos dadados e bafões! Pânico no pânico! Pânico no pânico! Renato Aragão deixou o repórter Vesgo em pânico! Isso foi num evento no Rio de Janeiro, onde a dupla o entrevistava! Renato Aragão aproveitou a brincadeira e arriou a calça do rapaz! Não satisfeito, ainda baixou a cueca dele! E o repórter Vesgo ficou com a Rede TV à mostra! Pepe, deixa eu ver tua Rede TV! Ah, esqueci, deve ser canal fechado! É isso aí! E essa dupla, como adora fazer brincadeirinhas com as celebridades, provou do próprio veneno! Um dia da calça, outro do descuecador! Oh, oh, oh! O gnomo! O gnomo! O gnomo tá tocando! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Ei! Alô, gnominho! Fala, Guga! Hein? Bunda? Sem biquíni? Na praia? Ah! É bunda, bunda, bomba, bomba, bomba! Com o bum de fora da Gisele Bündchen numa praia do Caribe, é um assunto que está na boca do povo, principalmente na boca dos homens, pois eles estão babando até agora. Gisele não pagou um cofrinho, e sim uma caixa forte inteira! Ainda não sabendo se ela estava querendo aderir o movimento das 100 calcinhas, mas quem viu a foto garante que ela tinha tudo pra dar esse primeiro passo. O que não faltou foi torcida! O pescoço, viu? Ai, 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 ai! Mas antes do enforcamento, é melhor eu chamar o famoso quem, que o Pepe convidou. É! É o convidado do Pepe! Bom, como vocês já sabem, o famoso quem é um artista que ainda não está na mídia, e que a gente entrevista pra saber o que ele faz quando não está atuando, né? O famoso quem de hoje é um ator literalmente de peso. Eu vou chamar aqui... Primeiro, tira isso aqui, que ator é morto de fome, tu sabe como é que é, né? Eu vou chamar aqui, por favor, Paulo Fernando! Olá, Márcia, dá licença. Vem! Querido! E aí, querida? Trata-se para que aguenta? Buenta! Oi, Pepe! Não é desenho animado, mas que é o Pepe legal? É o Pepe, ele é muito legal, sim. Muito legal. Gostei do despacho que ele está segurando. Não, querida, ele faz isso com tanto carinho. Já até confundiram ele com o posto, sabia? Acredito que sim. Mas, Paulo, me conta, você então é ator mentado? E atoa. E atoa. E ator doado também. Ator doado, coitado. Que amor, gente, está ficando bom nisso, né? Com certeza. Me diz uma coisa, Paulo, quando você não está... Bom, em primeiro lugar, que tipo de atuação você faz? Cômica, dramática? Eu gosto muito da comédia. Até gosto de dizer uma frase que é interessante, que com a comédia você pode tudo, até ser engraçado. Muito engraçado. E quando você não está atuando, você faz o quê? Olha só, mil coisas que a gente tem que sobreviver, né? Mas uma das minhas tarefas mais constantes foi animador de festa infantil. Gente, como é que era isso? Tá na hora, tá na hora! Mas só de ouvir o parabéns da Xuxa, eu fico estremecido, porque foram mais de 20 anos também com animador. Gente, está traumatizado, coitado! Quando eu comecei a ter pesadelos com o Mickey, eu achei que estava na hora de parar. Eu comecei a me imaginar amarrado naquela arvorezinha de maçã do amor e as crianças rodando em volta. Vamos brincar, senão vão te matar. Aí eu comecei a me preocupar. Paulo, Paulo, eu soube que você tem um personagem muito característico seu de fim de ano. Então eu queria mostrar aqui para a galera o teu talento e eu vou dar a hora agora do aluguel de atores. Então eu quero que você mande o seu recado e me deixe ver e todo mundo ver o seu personagem. Ok. Alugue um ator de talento. Alugue eu, Paulo Fernando, para o seu evento. Você pede e eu invento. E na lupa de Márcia Capum, eu me apresento. Você quer conhecer esse personagem? Eu quero. Então fecha os olhos. Papai Noel, gente, o Papai Noel. Papai Noel já tem um pedido. Eu quero calcinha para as mulheres que não têm e juízo para o Pepe. Milagre Papai Noel não faz. Mas eu sei que você tem um sonho e um desejo. Como você foi uma boa menina, o diretor do programa mandou dar um presente para você. E o diretor mandou dar um presente para mim? Sim. Pelo espírito de Natal, vou lhe conceder um sonho. Uma entrevista que você gostaria muito de fazer. Por isso, o seu sonho vai ser realizado. Feliz Natal, Márcia Capum. Miguel Fala Bela. Já sei. Já sei aqui vendo um espetáculo infantil. Você gosta de infantil? Gosto, fiz infantil. Vim do Tablado, estudei com Maria Clara Machado e sempre assisto espetáculos infantis. Esse principalmente com o texto do João Falcão, que é um texto lírico bonito. E eu tenho amigos no elenco. Me diz uma coisa. Você gostou da peça, Um Pequeno Grão de Areia, né? É muito bonito, muito legal. Você está com alguma coisa em cartaz agora? Estou fazendo Império, um grande musical no Teatro Carlos Gomes, com 22 atores, orquestra de 14 músicos. Bem legal. E você está em cena? Não, não. Todo mundo está querendo te ver em cena. Eu sou em São Paulo. Eu vou estrear os produtores em São Paulo agora. Calma, Pepe. Esse aqui é o Pepe, meu amor de nome. Vamos, velho. Tudo bem? Vamos. Miguel, então você vai estrear em São Paulo como ator. É. Ah, dá uma palhinha para a gente. Os produtores do Mel Brooks, eu, Vladimir Brista e Daniel Vinic, em Sampa. É um grande musical também. Canta um pouquinho para mim. Qual a música? Não, não, cantar só cobrando. Caríssimo, 150. 150, do já. 150, olha. Então vai, vai lá. Miguel, manda um beijo aqui na lupa de Márcia Caplon. Miguel, Miguel. Ai, ai. Miguel falou dela. Gente, olha. Eu uso pijama, mas não durmo no ponto, hein? Andréia, eu continuo de olho, ó. Por aqui. E você, de olho. Por aí. Um beijo, ó. Feliz Natal. Baixo. Tchau. 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 Obrigado.